Os Conquistadores do Caos, e para você! É pessoal, que episódio foi esse? Eu devo confessar pra vocês que esse episódio me pegou legal, eu achei extraordinário. A gente teve a história de origem do Zatara e ela ficou perfeita, perfeita! Eu realmente me emocionei com a história que ele contou ali e esse daqui com certeza foi pra mim um dos melhores episódios até o momento dessa quarta temporada. Mas esse episódio não foi só emoção, teve também muita luta e a criança tá se provando ser a maior ameaça que já teve no universo do Justiça Jovem. Na boa, eu nem sei como que eles vão conseguir derrotar ela. Não é à toa que o Superman falou ali que eles estão enfrentando uma crise, porque é uma ameaça a nível crise, velho. Então vamos pra análise, porque tem muitos Easter Eggs escondidos e eu vou contar tudo pra vocês no vídeo de hoje. E pessoal, só antes da gente começar, já vai deixando o bate-like e o bate-comentário, porque isso ajuda demais aqui o canal. Muito, muito obrigado pra todo mundo que faz isso. Beleza, então? Vamos começar a falar do décimo segundo episódio. Esse é um episódio que eu acho que resume muito bem porque que eu amo Justiça Jovem. Porque a Justiça Jovem tem um excelente mundo de universo de DC ali. O tempo vai avançando, a gente vai vendo as consequências, mas a gente também aprende sobre os personagens. E esse episódio foi pra falar do Zatara. Porque o Zatara, nesse episódio, ele conta a sua origem pro Nabu. Dentro ali do parlamento dele, que ele conversa com o Nabu, porque ele acredita que talvez seja necessário contar essa história pra Zatanna, já que o Zatara já tá cogitando se sacrificar pra salvar a Terra. E o Zatara conta a origem dele, e cara, é uma origem extraordinária. Porque quando o episódio tava acontecendo ali, eu realmente não esperava que ela fosse ser tão boa. E eu acabasse me emocionando ali com os diálogos que eles fizeram. Pô, tem uns diálogos nível Pixar ali no meio, véi. Ele começa contando que ele era apenas um mago de apresentação, que tinha poderes reais, mas quis o destino que numa apresentação, algo desse errado, e ele realmente tivesse que usar os seus poderes pra salvar todo mundo de um incêndio. E quem estava ali na audiência era o Kent Nelson. E o Kent Nelson, que depois viria a ser o Senhor Destino, ele acabou sendo muito importante pra influenciar o Zatara a ser um super-herói. E é aqui que o episódio tem uma ideia genial, mas simplesmente genial, que é colocar a aparição do Superman como um momento decisivo pra influenciar o Zatara a querer ser um super-herói. Porque o Zatara, quando ele vê o Superman na TV, e ele vê que a sua filha, a Zatana, fica encantada com o Superman, ele decide fazer exatamente a mesma coisa que o Superman. Porque ele se vê um pouco como o Superman. E assim, por que eu achei isso tão bom? É porque isso tem tudo a ver com a origem do Zatara. O Zatara, pra quem não sabe, ele foi introduzido na Action Comics número 1. Quando o Superman apareceu pela primeira vez, a gente também teve, na mesma HQ, uma historinha do Zatara. Eles foram criados ao mesmo tempo. E usar o Superman como uma forma de inspirar o Zatara a virar um herói, é uma metalinguagem muito legal que tem a ver com a origem dele. E eu achei que essa homenagem ficou simplesmente perfeita. E até esse momento, eu já tava achando um episódio fantástico. Mas daí eles decidiram ir mais além. Porque o Zatara tinha uma esposa. E essa esposa é a Sindela. E nas HQs, a Sindela realmente é a mãe da Zatana. E nesse episódio do Justiça Jovem, eles estão se baseando na Sindela dos Novos 52. Porque a Sindela dos Novos 52 era a mãe da Zatana. E ela acabou morrendo quando ela ainda era criança. E teve um grande impacto emocional na vida da Zatana. E aqui no Justiça Jovem, eles pegam essa ideia. E eles expandem essa ideia. E eles decidem fazer com que a Sindela acabe tendo um câncer. E ela acaba morrendo por causa do câncer mesmo. E daí é que eu tenho que recitar esses diálogos do desenho. Porque eles fizeram os diálogos transcendentais aqui. Não dá, são muito bons. O Zatara fala bem assim. Não foi um inimigo que me desarmou. Foi o câncer. E rapaz, essa frase me pegou. Porque o Zatara era o cara que enfrentava qualquer ameaça. Podia vir um demônio de outra terra que não estava nem aí. E ele enfrentava e derrotava e vencia. E daí ele enfrentou o câncer na esposa dele. E ele não pode fazer nada. E é uma ideia narrativa que dava pra fazer um filme inteiro com essa ideia aí. Na boa. E seria uma história fantástica. Porque a gente tá falando de personagens que tem quase poderes de Deus. Eles ficam machucados e falam umas palavras e se curam. Mas essa doença é inevitável. Você não foge dela. E eu acho que isso ficou muito, muito emocionante mesmo. E logo depois tem dois outros diálogos que assim... Cara, foi muito bom. Porque o Zatara, ele fala que ele não podia ficar o tempo todo com a esposa ali que tinha câncer. Porque ele tinha que pagar as contas do hospital. E era câncer. E pra fazer isso, ele ainda tinha que fazer os shows, as apresentações dele, fora da cidade onde ele mora. E é por isso que numa das noites que ele tava numa dessas outras cidades, tem esse diálogo aqui que eu achei... Nossa, muito bom. Então, em um hotel maldito, numa cidade maldita, veio uma outra batida na porta. E daí era o Kent Nelson, né, pra informar que a esposa dele tinha morrido. E rapaz... Esse diálogo é muito bom. É muito bom. Sai pra lá, velho. Sensacional esse diálogo. Foi um dos momentos mais emocionantes do Justiça Jovem. E eu comparo com a morte do Superboy. O que eu posso falar? Eu comparo. Porque eu achei que ficou muito emocionante. Porque esse é o problema que ele dialoga com todos nós. Todos nós podemos estar numa situação como essa do Zatara. E que a gente não pode fazer nada. E o jeito que eles lidaram com isso foi muito bom. A minha única crítica em relação a essa origem do Zatara... É que eles contam tudo no flashback, né? E daí esses flashbacks são aqueles flashbacks do Justiça Jovem, que é tudo em PowerPoint. Uma animação bem mais ou menos. E de repente, se não fosse tudo um grande flashback e fosse contado narrativamente dentro de uma história... Talvez até tivesse mais impacto. Porque a história que eles tinham ali, a história que eles bolaram ali... Na boa, dava pra fazer uma hora e meia. Ia ser um episódio fantástico. Uma animação fantástica da Zatana ou do Zatara. Ali que eu acho que iria funcionar maravilhosamente bem. E bem, depois que acontece essa tragédia, o Zatara conta que ele fica meio que abalado. Ele não sabe exatamente o que fazer. Ele acaba se aproximando ainda mais do Kent Nelson. E aqui tem um foreshadowing muito grande. Porque é revelado que, de fato, o Khalid, ele é sobrinho do Kent Nelson. Exatamente como acontece nas HQs dos 952. E como eu tinha especulado no vídeo anterior, que ele teria alguma ligação com o Kent Nelson. Que era o antigo Senhor Destino. Ou seja, é só mais uma pista que o Khalid vai acabar sendo o Senhor Destino no final dessa saga. E o Zatara, meio que não tendo nenhum rumo específico, ele acaba se dedicando mais ainda à sua vida de herói. Tentando conciliar isso com a criação da sua filha Zatana, ao mesmo tempo que ele vira um membro da Liga da Justiça. E aqui entra uma outra genialidade do desenho. Porque, cara, o Zatara teve um destino meio que Peter Parker. Tudo deu errado pra ele, velho. Tudo que ele queria fazer era pra ajudar o mundo. Mas todas essas decisões que ele tomou, acabou afastando mais ele ainda da sua família. Porque quando a sua esposa estava com câncer, ele não conseguiu ficar perto dela. Porque ele tinha que pagar as contas. E ele tinha que ficar fora da cidade. E depois, pra proteger a Zatana tentando fazer um mundo mais seguro, ele vira um membro da Liga da Justiça. E a consequência dessa ação é que ele acaba inspirando a Zatana a virar sua própria heroína. Se colocando em situações de perigo, o que eventualmente nos leva pra aquele episódio do Justiça Jovem. Onde ela coloca o elmo do destino. O que sela totalmente o destino do Zatara, fazendo com que ele virasse o Senhor Destino. E, cara, assim, o jeito que eles amarraram a história toda, o universo todo, os episódios todos. Eu achei sensacional. E no finalzinho do episódio, o Zatara ainda fala pro Nabu. Que ele quer que essa mensagem seja passada adiante pra Zatana, caso aconteça alguma coisa com ele. E bem, é óbvio que a gente sabe o que vai acontecer com ele. Ele vai acabar morrendo. Eu simplesmente não consigo ver nenhum desejo diferente, a não ser que ele acabe morrendo. E daí fica a dúvida. Quem vai ser o novo Senhor Destino? Vai ser o Khalid ou vai ser a Zatana? Todas as dicas, se for Shadons da história, estão apontando que seja o Khalid. Mas, talvez, isso seja uma grande pegadinha da história. Temos que, com certeza, esperar pra ver. E bem, agora vamos falar da grande ameaça que é a criança. No episódio anterior, a gente viu que a criança derrotou o Clarion ao matar a âncora que ele tinha na Terra. E isso fez com que o Clarion retornasse a sua forma de Lorde do Caos e tivesse que abandonar o plano terráqueo. E agora, nesse episódio, ela foi com tudo na Torre do Destino. E com um simples estalar de dedo, ela destruiu a Torre do Destino. E, gente, nós precisamos falar do poder dela. O nível da ameaça dela é nível crise. É crise, velho. Porque, assim, ela destrói a Torre do Destino brincando. E, logo depois, ela enfrenta o Senhor Destino e derrota ele brincando. Ela sequer foi arranhada na luta. Ninguém consegue atingir ela. Ela é muito poderosa, velho. A âncora dela também é extremamente poderosa. O Flo ali dá um socão no Senhor Destino que sai voando. Parecia até a luta de Dragon Ball de tanto que ele apanhou ali. E, logo depois, a Mary tenta fazer um negócio ali roubando a energia vital dos seus colegas pra atacar a criança. E isso não resulta em nada. Só que o problema é que os seus colegas acabam não gostando muito disso. E eles se sentem meio que violados por ela ter roubado os poderes dele naquele momento. E, assim, eu achei isso um pouco estranho. Com certeza, era uma situação de emergência e ela tentou fazer alguma coisa pra impedir a criança. Mas eu sinto que isso daí vai ser um negócio importante pro futuro. Porque ali a Mary meio que quebrou um elo de confiança com seus colegas. E eu acho que eles vão usar isso no futuro contra ela. Talvez até pra tirar ela da equipe. E, bem, de qualquer jeito, esse esforço da Mary é inútil. A criança nem sente um peteleco do golpe dela. E a criança, vendo que tá todo mundo derrotado ali, ela decide sair dali e começar a destruir a Terra. Porque ela é uma loja do caos e ela pode destruir tudo e ela quer trazer caos pro mundo. Essa é a justificativa dela. E o que acontece na sequência é que ela começa a viajar de cidade em cidade, destruindo todas elas, trazendo a energia do caos, fazendo surgir um vulcão ou tirando a gravidade ali de uma outra cidade. E é nesse momento que a gente vê o tamanho da ameaça que é a criança. Ela destrói Sidney como se não fosse nada. Ela causa uma super confusão em Nova York. E vai indo pras outras cidades. E nenhum herói consegue deter ela. O Senhor Destino, Azatana e os outros tentam ir atrás dela. Mas eles sempre acabam chegando atrasados nesses locais. Inclusive, o Vingador Fantasma aparece ali. E ele diz que conseguiu reunir todos os feiticeiros que ele conhecia. E todos os membros da Liga pra lidar com esse problema. Então, aconteceu o que eu tinha falado no outro episódio. Que eu achei que ele iria atrás ou da Liga da Justiça ou dos feiticeiros. E no final, acabou sendo os dois. Mas, infelizmente, pra nossa tristeza, o John Constantine não apareceu. Talvez numa próxima saga envolvendo magia ele apareça. Poxa, Constantine, cadê você? E bem, é nesse momento que o episódio finalmente revela o tal do mistério do ônibus escolar. A gente estava vendo esse ônibus escolar desde o primeiro episódio dessa saga. E ninguém fazia ideia do que significava esse ônibus escolar. E acontece que tudo isso faz parte do plano do Clarion de voltar para a Terra. Ele usa o ônibus escolar como uma âncora pra poder se prender nesse plano material. E assim tentar encontrar um herói pra ajudar ele a derrotar a criança. Só que é aí que vem o grande plot twist do episódio. Ele não se fixou a qualquer ônibus escolar. Esse é um ônibus escolar que aparecia desde a primeira temporada. E desde então sempre tinha uma aparição de um ônibus escolar que alguém da Liga ou da Justiça Jovem acabava salvando. E o que esse episódio faz é juntar todos esses outros momentos que os ônibus escolares apareceram e dizer que sempre foi culpa do Clarion. Porque quando ele pegou o ônibus escolar ele começou a viajar no plano temporal pra vários outros lugares, inclusive outras terras, outros planetas pra justamente encontrar a Zatanna e o Senhor Destino. Agora, eu não sei quanto a vocês, mas eu fiquei um pouco decepcionado com essa explicação. Quero dizer, era um negócio que tinha desde a primeira temporada e vai ser tudo resolvido nessa saga envolvendo o Clarion. Sabe, parecia que era um build-up que ia ser um negócio ultra gigante. E no final vai se resolver nessa saga. Então, eu não sei, eu achei que ficou um pouco decepcionante. Poderia ser mais esse mistério aí do ônibus. E também fica aquela dúvida se esse realmente era o plano desde o início. Se desde a primeira temporada eles queriam fazer esse negócio do Clarion com o ônibus escolar. Fica aí essa dúvida. Eu acho que não. Não acho que eles tenham tido esse nível de planejamento todo. Mas eles falaram que sim. Então, né? Basta acreditar no desenho. E tem uma outra coisa que passou bem despercebido nesse episódio. Porque num dos momentos que o ônibus escolar tá viajando entre várias terras, eles passam por apocalipse. E eu não sei se vocês perceberam. Mas na descrição do tempo, eles dizem que eles estão um ano no futuro. Então, eu acho que isso daí foi um foreshadowing pra um negócio que talvez aconteça na próxima temporada envolvendo a apocalipse. Ai, se for, vai ser demais, hein? E bem, de qualquer jeito, nesse momento o episódio fica meio que frenético demais. A edição fica meio que vida louca. Porque ela fica alternando entre a história do ônibus escolar e a Zatanna indo de um lado pro outro tentando encontrar a criança. E eu não sei quanto a vocês, mas esse foi um dos momentos do episódio que ele me perdeu um pouquinho. Porque eu achei que ficou um pouco repetitivo demais a Zatanna pulando de um portal pro outro só vendo a destruição que a criança causou. Quando eles fizeram o incid, né? E depois foram pra Nova York, beleza. Mas depois eles ainda fizeram isso mais duas, três vezes. Mas quando eles chegam no Polo Norte, eles finalmente conseguem encontrar a criança. E é quando acontece mais um confronto do Senhor Destino contra a criança. Mas dessa vez o Senhor Destino vai usar todo o seu poder pra tentar deter ela. E daí o Senhor Destino faz o mega discurso que ela vai ter um destino pior que a morte e carrega o super especial dele usando a magia da Zatanna como apoio. E gente, ele faz um mega ataque especial e isso daí não dá nem coceira na criança. Foi aí que eu percebi que pra derrotar a criança alguns personagens vão ter que morrer. Porque de novo, a criança faz apenas um estalo de dedo e derrota todos os magos, inclusive o Senhor Destino de novo. E não só isso, ela faz um negócio com a mão assim e forma uma escultura de gelo que prende o Senhor Destino ali dentro. Caraca, velho, isso foi muito foda. E bem, como a criança derrotou todo mundo de novo, pela terceira vez, ela decide sair dali pra continuar destruindo a Terra. E quando ela sai dali, é exatamente no momento que o Clarion chega com aquele ônibus onde a Zatanna tá. Então a gente tem o diálogo final do Nabu com o Zatara, deixando muito claro que o Zatara vai querer se sacrificar no próximo episódio. E a gente tem a cena do epílogo, que é o Superman conversando com outros membros ali da Liga da Justiça e do Justiça Jovem. E assim, eu gostei desse diálogo justamente pela construção de mundo que Justiça Jovem é tão bom. Porque eu interpreto essa frase dele dizendo que não vai mais ter Justiça Jovem, não vai ter mais Renegados, vai ter apenas uma grande Liga da Justiça. E que vai ter um sistema de reserva ali pra sempre ter alguém à disposição da Terra. Eu fiquei com essa sensação. Talvez eu esteja errado. De qualquer jeito, pro episódio final dessa saga, eu tô esperando que a Liga da Justiça acabe se envolvendo um pouquinho mais. Porque a Liga da Justiça, numa ameaça desse tamanho, não pode se envolver apenas salvando pessoas. Eles têm que enfrentar a grande ameaça que é a criança. De novo, eu achei a parte do Zatara magnífica. Ótimos diálogos, grande desenvolvimento de personagem. E toda essa parte da criança destruindo a Terra, eu achei muito legal. O que eu não gostei tanto nesse episódio foi a presença dos heróis. Que só ficaram correndo atrás da criança, viram um monte de destruição, não pensaram um grande plano. Parece de fato que os heróis são baratas tontas no meio de uma grande destruição. Tentando correr atrás dela sem nenhum plano. E outra coisa, eu espero que esse episódio final seja mais envolvido pra Zatana. Porque a gente já teve o desenvolvimento de vários outros personagens, mas da Zatana, ela tá apenas que acompanhando o fluxo da história. E se eles conseguirem encontrar uma maneira de linkar a história da Zatana com toda a história que aconteceu ao longo dessa saga, ao mesmo tempo que é emocionante e linka com os pupilos dela, eu acho que eles podem fazer um grande encerramento. Mas, apesar desse probleminha aí dos heróis, eu ainda acho que foi um ótimo episódio. E vou dar nota 8 aqui, porque eu me emocionei demais com esse negócio do Zatara, gostei muito da origem dele. Acho que mandaram bem demais. E a construção de mundo, de novo, Justiça Jovem, mandou bem demais. Mas assim, gente, isso daqui é só a minha opinião. Eu tô muito curioso pra saber a opinião de vocês. Por favor, comentem aqui embaixo o que vocês estão achando da saga. E no mais, estamos só pela semana que vem com o encerramento dessa grande saga dos magos. É isso aí, muito obrigado e dá-lhe descer! E esse foi o vídeo com o 12º episódio de Justiça Jovem. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixem aquele joinha e inscrevam-se no canal pra ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima! Tchau, tchau!